1, 2, 3, 4... Felicidade, Natal, Rio Grande do Norte, Carnaval da Liberdade, os soldados que dormiam foram mortos sem piedade, disse o seu Getúlio Vargas. Mas isso não é verdade, disse o seu Getúlio Vargas, mas isso não é verdade, Natal, Rio Grande do Norte, Carnaval da Liberdade. A comida do mercado repartiram com igualdade e os bondes circularam sem cobrança de passagem. E a comida dos mercados repartiram com igualdade. No Brasil, o comunismo se tornou realidade. Novembro de 35, nos limites da cidade. No Brasil, o comunismo se tornou realidade. Para a esquerda sem memória e a direita sem vontade. Natal, Rio Grande do Norte, Carnaval da Liberdade. Ora, quando eu vejo professores de história dizerem que o mais próximo que o Brasil chegou do comunismo foi num jogo de futebol com a União Soviética, por favor, vão estudar. 23 de novembro, sempre. 25 de novembro, sempre.